Uma única coisa é o melhor caminho para você conseguir o que quer. Este é o ponto de partida e a tese central do livro de Gellery Keller e J. Papazza. Eles defendem que, para obter sucesso, é preciso ir ao núcleo das coisas e a ser simples, se preocupando apenas com o que é prioritário. Gellery Keller e J. Papazza utilizam a metáfora do dominó e uma única peça pode movimentar muitas outras. Quando uma única coisa, a coisa certa, é posta em movimento, ela pode tombar muitas outras. Conseguir resultados extraordinários se resume a criar um efeito dominó em todas as áreas da vida. O sucesso é construído sequencialmente, ou seja, uma única coisa por vez. Por isso o mais importante na sua vida é descobrir qual é a única coisa a que você vai se dedicar. Para os autores, toda história de sucesso extraordinário tem a única coisa como motor, que também aparece em torno das grandes habilidades e paixões pessoais. Então, caso queira descobrir como o foco pode gerar resultados altamente expressivos para a sua vida, veja o resumo do livro A Única Coisa. Antes de continuarmos, deixe o like, se inscreve e compartilha para mais conteúdos como este. As 6 mentiras do sucesso Gellery e J. começam o livro falando das 6 mentiras que nos contam sobre o sucesso desde que nascemos. São crenças do senso comum, mitos e mentiras que soam como verdadeiros e nos afastam do sucesso. Primeira mentira Tudo importa igualmente Quando se trata de prioridades, a igualdade é uma mentira. O sucesso não é um jogo vencido por quem realiza mais coisas. O sucesso vem quando nos preocupamos com o que é mais importante. Segundo os autores, embora as agendas e listas de tarefas sejam importantes, elas podem nos tiranizar, pois não incorporam o propósito do sucesso. No lugar de uma lista de tarefa, os autores propõem que tenhamos uma lista de sucesso, criada em torno de grandes resultados. É uma lista mais curta que aponta para uma direção específica. Princípio de Pareto E 80% das consequências advém de 20% das causas. Só o que você deve fazer é identificar os 20% das ações que conduzem ao sucesso e depois encontrar o que há de vital dentro do que é vital, ou seja, os 20% dentro dos 20%. Dessa forma você vai reduzindo até chegar à única coisa. Segunda mentira Multitarefas Para os autores, os multitarefeiros são medíocres em tudo. Eles cometem mais erros, se estressam mais e têm uma noção distorcida quanto ao tempo necessário para cada tarefa. Não existe simultaneidade. É importantíssimo agir com o mínimo de distrações e fazer uma coisa de cada vez. Terceira mentira Uma vida disciplinada O senso comum afirma que a pessoa bem-sucedida é aquela que é disciplinada. Só que na verdade, é preciso de disciplina apenas o tempo suficiente para escolher e estabelecer bons hábitos. E é preciso construir um hábito por vez, os tornando parte da sua rotina. O sucesso é sequencial. Com o tempo, hábitos se tornam cada vez mais fáceis de se manter. Quarta mentira A força de vontade está sempre à disposição. Querer construir o sucesso dependendo apenas da força de vontade pode levar a grandes frustrações porque a força de vontade não está sempre à disposição. A força de vontade é como um músculo, que tem recursos limitados, fica cansado e precisa de repouso. Existem níveis de força de vontade da mesma forma que há níveis de fraqueza de vontade. Por isso, é preciso saber reservar a sua força de vontade, dando prioridade ao que é mais importante quando a sua força de vontade estiver no máximo. Quinta mentira Uma vida equilibrada Uma vida equilibrada é um mito pouco prático e fora da realidade. O tempo que se gasta com uma coisa é o tempo que se nega a outra coisa, o que torna o equilíbrio impossível. Na verdade, o que constrói uma vida de sucesso são o propósito e o sentido, e não o equilíbrio. Você deve escolher as prioridades da sua vida e se focar nelas, porque sempre haverá coisas por fazer. Esse é o preço a se pagar para ter sucesso. Para conquistar um resultado extraordinário é preciso escolher o que mais importa e dedicar todo o tempo necessário para o que mais importa, ficando fora de equilíbrio por algum tempo. No entanto, existe uma ressalva, e há áreas que sempre são prioritárias. Os autores citam James Patterson, que diz A vida é um jogo com cinco bolas. As bolas são chamadas trabalho, família, saúde, amigos e integridade. E você mantém todas no ar, porém, o trabalho é uma bola de borracha. Se você a derrubar, ela aquiçá de volta. As outras quatro, família, saúde, amigos e integridade, são feitas de vidro. Sexta mentira. Grande é ruim. Quando se teme o grande sucesso você acaba evitando ou se autossabotando. Quando tememos o grande, consciente ou inconscientemente, trabalhamos contra ele. Minimizar nossa trajetória traz sensação de segurança. Ficar onde estamos traz sensação de prudência. Mas ninguém conhece os próprios limites. Pensar ou sonhar grande tem a ver com quem a pessoa pode se tornar e não apenas com quem ela é agora. As únicas ações que se tornam trampolins para o sucesso são aquelas suscitadas pelo ato de pensar grande. As outras paralisam e prendem ao estágio em que a pessoa se encontra. Por isso é preciso fazer grandes perguntas e ter grandes objetivos. Quem persegue uma vida grandiosa persegue a melhor vida que poderá viver, realizando os seus potenciais. O caminho simples para a produtividade. Gauri Keller e J. Papazan continuam o livro falando sobre o caminho simples para a produtividade. Eles defendem a ideia da única coisa. Você deve se fazer a pergunta-foco. A pergunta-foco é a grande pergunta a ser feita antes de dar o primeiro passo. Todas as respostas vão depender da qualidade da pergunta inicial. A pergunta-foco leva à primeira peça do dominó. Então a grande questão é inventar a pergunta certa. A pergunta-foco não busca responder apenas as grandes perguntas sobre os seus objetivos, mas também as perguntas simples sobre o passo imediato a ser dado. A pergunta-foco tem duas funções. Encontrar a direção certa na vida. Encontrar a atitude certa. Para que a pergunta-foco possa realizar essas duas funções, os autores criaram a fórmula da pergunta-foco. Qual é a única coisa que eu posso fazer? De modo que, ao fazê-la, todas as outras coisas se tornam mais fáceis ou desnecessárias. Não há mais de uma pergunta-foco. Você só pode escolher uma coisa, somente uma. Essa coisa pode ser uma visão para a sua vida, uma direção para a sua carreira ou empresa, um conhecimento que se quer dominar, uma imagem do que se quer deixar aos outros e de como você quer ser lembrado. A pergunta-foco é o hábito mais poderoso que se pode criar. Na verdade, ela é um jeito de viver, que consiste em encontrar a prioridade mais evidente, aproveitar o seu tempo ao máximo e dar o passo mais eficaz. Você deve fazer a pergunta-foco para cada uma das áreas mais importantes da sua vida e saúde, relacionamentos, trabalho, negócios, finanças e vida espiritual. Então, qual é a pergunta-foco de cada área importante da sua vida? Resultados extraordinários. Na terceira parte do livro, Gael e Jay apresentam os fatores para você implementar a única coisa e conquistar resultados extraordinários, intenção, prioridade e produtividade. Apesar de ser o elemento aparente de uma pessoa ou de uma empresa de sucesso, a produtividade é somente a ponta do iceberg. Quanto mais produtivas são as pessoas, mais o propósito e a prioridade motivaram e direcionaram essas pessoas. Os autores definem o propósito e a prioridade como uma combinação de aonde vamos e o que é mais importante para nós. Você deve tomar atitudes diárias que condizem com o seu propósito e com a sua prioridade. Quando define um propósito para a vida você constrói as convicções que o levam a decisões mais rápidas. O seu propósito passa a ser a única coisa em torno da qual a sua vida gira. Quando ainda não se tem clareza de propósito, é preciso ao menos escolher uma direção. Quando o caminho é escolhido, o tempo traz a clareza, mesmo que se tenha que mudar de ideia. Sempre que se define um destino, surge a prioridade, e isso é, aquilo que se deve fazer. O propósito sem prioridades, não tem poder nenhum. Propósito A definição de um propósito equivale a traçar objetivos. Por isso os autores propõem que você defina qual a única coisa a ser feita. Algum dia Esse ano Esse mês Essa semana Hoje Agora Assim você conecta o presente com os passos necessários para alcançar o propósito. E assim você engaja o pensamento estratégico necessário para planejar e alcançar resultados extraordinários. Produtividade A produtividade acaba sendo apenas o resultado de todo esse processo de definição de propósito, mas Gell e Jay descrevem muitas maneiras para você se tornar produtivo. É preciso usar blocos de tempo. Os blocos de tempo ajudam a centralizar e focar a energia no trabalho mais importante. Você divide o calendário e a agenda em blocos com o tempo necessário para concluir a única coisa. Os outros projetos e atividades devem ficar em segundo plano e esperar. Você cria vários blocos de tempo. O primeiro é um bloco para o tempo livre. Planeje o tempo de folga antecipadamente. Organize o tempo de trabalho em torno do tempo de descanso, ao invés do contrário. O segundo é um bloco para a única coisa. As pessoas mais produtivas estão comprometidas com a única coisa mais importante de cada dia e elas nunca deixam de fazer a única coisa durante o dia. Elas trabalham no tempo do fato e não do relógio. Elas não param enquanto não terminam a única coisa do dia. Inclusive, eles sugerem um mantra. Até que minha única coisa seja feita. Tudo mais é distração. Quando as pessoas produtivas concluem a única coisa do dia antes do tempo, elas não encerram as atividades, mas refazem a pergunta-foco para descobrirem o que podem fazer com o tempo que restou. Outro bloco de tempo importantíssimo é um bloco para planejar o tempo. Você deve separar tempo para refletir sobre onde você está e aonde quer ir. Utilize pelo menos uma hora por semana para revisar e alinhar os objetivos anuais, mensais e semanais. Os três compromissos do sucesso. Existem três compromissos que a pessoa focada no próprio sucesso deve realizar continuamente. Primeiro compromisso. Siga o caminho da maestria. O primeiro compromisso é seguir o caminho da maestria. Maestria não é apenas apresentar um resultado final extraordinário, mas uma forma de pensar e um jeito de agir. O caminho da maestria se trata de uma jornada sem fim, uma eterna busca por maior experiência e expertise. Cada um é um mestre naquilo que sabe e um aprendiz naquilo que ainda não sabe. Há expertise e depende das horas investidas. O que a pessoa necessita para se tornar um expert é agir na única coisa por, em média, 4 horas ao dia. Segundo compromisso. Mude de AIA para AP. O segundo compromisso é mudar de AIA para AP, ou seja, de empreendedor para proposital. O empreendedor realiza bem uma técnica, com entusiasmo, energia e habilidades naturais. Mas toda habilidade natural tem um teto de realização e um nível de produtividade limitado, uma espécie de platô mediano. Pessoas muito produtivas não aceitam essas limitações como a palavra final em seu sucesso. Elas cultivam uma mentalidade APA buscando propositalmente superar limites e realizar coisas muito acima de suas habilidades naturais, fazendo o que for necessário. Terceiro compromisso. Viva o ciclo da responsabilização. O terceiro compromisso é viver o ciclo de responsabilização. O melhor jeito de caminhar para o sucesso é tomar controle dos resultados, se tornando o único responsável por eles. Pessoas responsáveis alcançam resultados melhores porque procuram soluções e sentem-se parte delas. Os quatro ladrões da produtividade. Gauri Keller e Jay Papasan chamam a atenção para quatro ladrões da produtividade. Primeiro ladrão. Inabilidade de dizer a não. O primeiro ladrão é a inabilidade para dizer a não. Para ser produtivo é preciso aprender a dizer a não a para tudo o que pode tirá-lo do seu caminho. Dizer a sim a para todos é o mesmo que dizer a sim a para nada. Como dizia Steve Jobs, focar é dizer a não. Segundo ladrão. Medo do caos. O segundo ladrão da produtividade é o medo do caos. Quando se estabelece o caminho através da única coisa, outras coisas ficam para trás. Se trata de um caos inevitável, com o qual é preciso aprender a lidar. O sucesso ao agir segundo a única coisa vai tornar suportável e compensador a convivência com uma certa desorganização das outras áreas. Por isso não tenha medo do caos. Terceiro ladrão. Maus hábitos de saúde. O terceiro ladrão consiste nos maus hábitos de saúde. Escolher a única coisa não pode ter como efeito colateral sacrificar a sua saúde. É preciso gerenciar a energia enquanto se faz o que precisa ser feito, dentro dos propósitos e prioridades traçados. Daí a importância de manter boa alimentação, atividades físicas, bom sono, meditação, relacionamentos significativos e práticas comunitárias. Quarto ladrão. O ambiente não o apoia em seus objetivos. O quarto ladrão é um ambiente que não apoia os seus objetivos. É preciso se certificar de que as pessoas e o ambiente físico ao seu redor apoiem você. Esse alinhamento vai gerar otimismo e sustentação para a sua jornada. A jornada. Os autores finalizam o livro falando que a jornada em busca de resultados extraordinários será construída, sobretudo, com fé. Fé leva à ação. E quando tomamos atitudes, evitamos o arrependimento. É preciso viver uma vida que vale a pena viver. Você deve poder dizer a eu sou feliz por ter feito, ao invés de a eu gostaria de ter feito. Quando olhar para o passado, o que mais vai gerar arrependimento na sua vida são as coisas que você deixou de fazer. Todo sucesso na vida começa dentro da pessoa. Esse é o primeiro dominó. Então qual é a única coisa que você pode fazer agora para começar a usar a única coisa na sua vida, de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido. Se inscreve, deixa seu like, ative o sininho e até a próxima.